Que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a tua vida, hoje, terça-feira, dia 1º de março, nós vamos orar em favor da sua vida. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou o dever, Ele usou essa palavra, dever de orar sempre e nunca esmurecermos. Nós já falamos acerca disso. Não podemos perder a força. A oração, ela é o elo que nos une a Deus. A oração, ela muda o direcionamento dos fatos na sua vida. A oração, ela tem o poder de quebrar o julgo maligno. A oração, ela move a mão de Deus. E o Senhor nos ensinou a orar sempre, sempre, diariamente, constantemente, Assim como o nosso corpo físico precisa do alimento, a oração, ela alimenta a nossa alma, o nosso espírito, ela renova a nossa fé. A oração, ela traz bênçãos, ela traz direcionamento. E uma pessoa que ora, como nós já ensinamos aqui, Ela evita muitas lutas, muitos problemas, muitas dores desnecessárias. A pessoas, como já falamos, ela só se lembra de orar depois que a situação se agravou, Depois que a situação se complicou. Mas uma pessoa que tem uma vida de oração constante, ela evita muitos aborrecimentos. Lutas virão, mas ela evita, sim, muitos contratempos, aborrecimentos. A oração constante, ela traz vitória. E é o que nós vamos fazer agora. E essa oração é para que Deus venha abrir as portas, abrir os seus caminhos. A palavra diz, eu irei adiante de ti. O próprio Deus dizendo, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quer dizer, aquilo que está torto na tua vida. Aquilo que o mal espiritual entortou, dificultou, amarrou. Deus disse, endireitarei o caminho tortuoso. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei as trancas de ferro. É promessa do nosso Deus isso. Ele vai quebrar todo julgo maligno. Toda porta fechada vai se abrir na sua vida. Nós vamos determinar que nesse dia 1º de março, nesse início de mês, grandes maravilhas venham se cumprir na sua vida. Que Deus vá adiante de você, dos seus sonhos, dos seus projetos, e lhe dê vitória. Ilumine e abençoe tudo que você realizar. Eu gostaria de pedir que você escreva mais uma vez o seu nome e essa frase de poder. Deus está na minha frente, endireitando os meus caminhos. Deus está à minha frente, endireitando todos os meus caminhos. Escreve, por favor, porque quando você escreve, você dá legalidade. Você testifica esta promessa na sua vida. Você confessa e Deus vai se manifestar. E você que está aqui há poucos dias, ou talvez hoje pela primeira vez, e não é inscrito aqui no nosso canal da oração, eu peço que você se inscreva aqui embaixo do vídeo. Você vê ao lado direito a palavra INSCREVER-SE de vermelho. É só você clicar, não paga nada. Não importa a sua religião ou denominação. Não falamos de religião, não falamos de denominação, porque Deus é um só. Religião você pode ter aqui se você quiser, porém Deus é um só. E é a Deus que nós vamos orar e determinar bênção na sua vida. Inscreva-se no canal, se inscreva aqui, melhor dizendo, porque quando você se inscreve no canal, você se coloca debaixo da nossa cobertura espiritual. E eu sei que Deus, Ele vai se manifestar. E nesse momento, a unção dEle vai tocar a sua vida. Eu não sei o horário que você está acompanhando. Nós estamos aqui com a internet um pouco lenta. São agora meio-dia e cinco minutos. Talvez você acompanhe um pouco depois. Mas não importa, a oração não tem prazo de validade. Vamos determinar a tua bênção. Prepare o copo com água. O meu já está aqui preparado. E no momento em que nós consagrarmos esta água, será o poder de Deus na sua vida. A última palavra que dá na sua vida é Deus. E Deus não depende da nossa condição humana para operar o milagre. Não olhe para a sua condição humana. Não olhe para os seus limites humanos. Porque é Deus quem vai operar. Ele vai além da medicina. Ele é o justo juiz. Ele é o Deus que abre portas. Deus sabe que quebranta o coração de pedra. É Deus que vai remover de dentro do coração daquela pessoa que você ama, todo o mal. Aquilo que virou a cabeça. Aquilo que trouxe raiva, repulsa, nervosismo, nojo, desprezo. Esse sentimento mal é Deus quem vai arrancar do coração daquela pessoa. Deus vai preparar todo o seu caminho de vitória. E essa oração é para que o mover de Deus alcance toda a tua vida. Abra portas. Traga resposta. Traga a tua cura. E é o que Deus vai fazer para a glória dele na sua vida. Então, é momento de oração. Prepare, por favor, o seu copo com água. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos diante da tua presença em oração neste momento, meu Pai. E esta pessoa que ora agora comigo com o coração aflito, apertado, angustiado, meu Pai, devido a tantas lutas, essa pessoa que já bateu, Senhor, em tantas portas, ela já foi em tantos lugares, ela já tentou de tudo que podia, meu Pai, mas ela não obteve o resultado, a resposta, o milagre, Senhor, que ela esperava. Senhor, neste momento, toca nesta vida, toca do alto da cabeça, meu Pai, até a planta dos pés. Penetre o teu poder, a tua unção, meu Pai, e remova, Senhor, esse vírus do pulmão, essa bactéria no sangue, meu Pai, essa diabetes, meu Deus, o nódulo, o cisto. Essa pessoa que foi diagnosticado um tumor, meu Pai, ela fez uma biópsia e foi diagnosticado um câncer. Meu Deus, toca neste momento, toca neste tumor, meu Pai, e repreenda agora todo o mal desta vida, todos os sintomas que essa pessoa está sentindo, essas dores na cabeça, na coluna, nos nervos, nos ossos, nos órgãos desta pessoa, meu Pai. Senhor, desfaz essa doença, os cálculos nos rins, meu Pai, essa infecção na urina, na bexiga, nos rins, meu Deus, esta sequela de derrame, esse travamento na coluna, meu Pai, essa fraqueza nas pernas, a tontura, o desmaio, essa crise epilética, as convulsões, meu Pai, a cegueira, a surdez, essa alergia crônica, meu Deus, toca do alto da cabeça até a planta dos pés e que toda doença, meu Pai, toda depressão, angústia, no nome de Jesus, saia desta vida, saia dos caminhos, meu Deus, eu ministro em nome do Senhor Jesus a Tua bênção, eu ministro, meu Pai, no nome de Jesus, a cura, a libertação, quebra de toda maldição, meu Pai, esta pessoa que vinha sendo praguejada, invejada, esta pessoa que foi vítima de um trabalho, de uma obra de macumbaria, meu Deus, nenhum mal prospere contra a vida dela, Senhor, visita o coração do marido, da esposa, do companheiro, meu Pai, visita, Senhor, a companheira deste homem, o companheiro desta mulher e o mal que virou a cabeça, que fez ele sentir raiva dela, que fez ele sentir ódio, meu Pai, o mal que traz as brigas, a estupidez, a ignorância, que fez bloquear ela nas redes sociais, que fez bloquear a ele, que não faz, meu Pai, ela sentir vontade de ouvir a voz dele, meu Pai, tira essa viração na cabeça, esse espírito destruidor, meu Pai, e ilumina esta casa, ilumina, meu Pai, a empresa, a loja, a venda, o comércio, esta negociação de compra, de venda, meu Deus, que todos os caminhos sejam abençoados, para a glória do teu santo nome, e que estas águas, meu Pai, sejam agora ungidas e consagradas pelo poder do teu Espírito, e quando bebermos destas águas, Pai, seja a tua unção, seja o teu poder que se torne estas águas um santo remédio, o remédio dos céus, o remédio infalível, quando esta pessoa beber desta água, ela beba do teu poder, meu Pai, e ela sinta o teu poder, a tua força, a tua cura e a tua libertação, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo Santo, diga amém, graças a Deus, bebamos juntos da água. Lave a sua mão com um pouco da água, como nós fazemos, seu rosto, toca no teu corpo, onde você sentia dores, lava com esta água o local da ferida, do inchaço, seja nas pernas, na coluna, na cabeça, a unção de Deus está sobre a tua vida, eu creio nisso, e nessa simples oração eu sei que uma unção poderosa tocou a sua vida, e eu quero fazer um convite especial, hoje, hoje modo de dizer, antes da meia noite, nós já estaremos no alto do monte, e nos sétimos os próximos dias, do dia 1 ao dia 7, eu vou estar no monte, orando pela tua vida, pelos teus pedidos, por tudo que representa a sua luta, e eu sei que Deus vai dar vitória, e vamos consagrar esse mês de março a Deus, para que você veja bênçãos maravilhosas na tua vida, então eu te convido, coloca o celular para despertar, 5 para meia noite, eu já vou estar no monte, e a meia noite vamos orar junto, e lá do alto do monte, nós vamos ministrar a bênção sobre a tua vida, pedir a Deus que visite os seus caminhos, nós vamos pedir a Deus que visite tudo que representa a tua vida, e você vai ter grandes vitórias, tá bom, até meia noite, direto do monte, não perde, por favor, essa oração, e eu peço também, compartilhe essa oração com as pessoas que você ama, com as pessoas que você deseja o bem, e também, deixe o like, o gostei, para que o YouTube indique a oração para outras pessoas, tá bom gente? um ótimo feriado a todos, bom descanso, uma semana maravilhosa, prosperidade, cura, libertação, restauração, poder de Deus na tua vida, até meia noite, vamos nessa fé.